Essa bota é da marca da Monopólio, ela é toda ela confeccionada em camurça e ela tem um detalhe de franjas de amarra atrás que fica uma graça. Ela é uma peça bem macia no pé, viu? Ela tem a palmilha dela extremamente macia. Ela é a calça super fácil, tá? As duas zíperes abertas estão em cima, então ela é a calça bem fácil. E você pode usar ela assim, no comprimento mais ouve, dá um detalhe atrás. E se você quiser usar ela mais baixa, ela tem o detalhe na parte interna que você pode dobrar e usar ela também mais baixa. Ela é bem confortável, bem macia pra caminhar e super estilosa, né?